Bom dia, turma! Hoje iremos continuar nossas aulas de matemática com o conteúdo de adição de números inteiros, tá bom? Para começar, a gente vai ver aqui um pouco da definição de adição de números inteiros, certo? Na adição de números inteiros, somam-se as parcelas, sinais iguais na soma ou na subtração. Some os números e conserve o sinal. Então, o que a gente vê aqui, vai ter uma regrinha de sinal, certo? Na adição de números inteiros, então, vocês vão ver daqui a pouco um pouco da regra de sinais, que a gente vê aqui na foto, na imagem, que na subtração some os números e conserve o sinal, tipo sinais iguais, certo? Sinais iguais que mais com mais é mais, e menos e menos, se repete o sinal que é menos e soma, ok? Como eu falei anteriormente, está aqui a adição e subtração, regras. Números positivos, que é o sinalzinho de mais e números negativos, sinalzinho de menos, certo? Ali, como eu falei anteriormente, que sinais iguais somam e repete o sinal, certo? Aqui a gente vê um exemplo de mais 2 e mais 3, que dá igual a mais 5, que você vai somar, que são sinais iguais, somar e repetir o sinal. Menos 3 e menos 5 também, certo? Sinal diferente, ó, subtrai e repete o sinal do maior, que é os números diferentes, que é menos e mais ou mais e menos, sempre vai dar subtração dos dois, certo? Menos 5 mais 3, como a gente vê, dá igual a menos 2. Por que menos 2? A gente sabe que a subtração de menos 5, menos 3, de 3 menos 5 é 2. Então, se menos 3 mais 5, então vai dar menos 2, porque o sinal do maior é o sinal do 5, certo? E mais 8 menos 6 igual a mais 2. Por que mais 2? Porque mais é o sinal do maior número e o maior número é o 8. Nessa imagem, a gente pode ver quais são as propriedades da adição de um número inteiro. As adições são divididas em algumas propriedades, certo? Que a gente vai ver aqui agora. As propriedades da adição são fechamento, comutativo, associação e elemento neutro. Comutatividade, se mudamos as parcelas de lugar, na adição o resultado não altera, certo? Então, aqui na comutatividade, a gente pode mudar de lugar as parcelas, mas ele nunca irá mudar, nunca irá alterar o resultado, certo? Então, como eu falei anteriormente, as propriedades da adição, aqui, propriedades comutativas, é o que eu falei, peguei como principal assunto para a gente hoje. A ordem das parcelas não altera a soma. Então, a gente pode ver que está alterada as parcelas aqui, por quê? Porque na primeira, a gente vê que começa com menos 3, na segunda já está com mais 7, então ele alterou apenas o número para ficar em duas parcelas diferentes, ok? Então, sempre as duas parcelas irá ser o mesmo resultado, isso na comutativa, certo? Propriedade associativa, pode associar os números de acordo com o seu... E você pode associar valores na associativa, cada uma das parcelas, certo? Propriedade do elemento neutro, sempre o zero é o elemento neutro na adição, tá bom? Propriedade do elemento oposto. O oposto de menos 5 é mais 5, pois menos 5 mais e mais 5 é igual a zero, certo? Porque é que sempre, se ele for positivo, você vai somar com o seu oposto. De menos 5, você vai somar com mais 5, certo? Que menos com mais é menos, então vai dar zero no elemento oposto, certo? A gente viu ali, né, anteriormente, o que é propriedade comutativa? Propriedade comutativa, a ordem dos fatores não altera o produto, o resultado. No exemplo abaixo, menos 3 e mais 5 são os fatores. Aí, aqui nessa outra imagem diz, como o próprio nome já diz, essa propriedade nos garante que é possível realizar adições às parcelas, independente da ordem delas. Então, como eu falei anteriormente, né, a ordem não irá mudar, dependente que ela seja, certo? Ela não queira mudar o resultado. A gente vai ver outra propriedade, propriedade associativa, certo? O que é propriedade associativa? É uma regra matemática que determina que é a ordem que os fatores estão agrupados em uma ordem, certo? Aí, a gente já viu um pouco das regras, né, agora a gente vai ver, das regras comutativas e associativas, agora a gente vai ver regra de sinais, tá bom? Como eu falei anteriormente, na adição vai ser utilizada bastante a regra de sinais, então, isso aqui é exemplo de regra de sinais para vocês, certo? Que a gente vê que mais vezes mais, ele é mais, vai estar igual a mais, certo? Menos vezes menos, igual a mais, porque sinais iguais soma, certo? Mais com menos é igual a menos e menos com mais igual a menos, porque sinais diferentes subtraem, certo? Sinais iguais soma, sinais diferentes subtraem, certo? Aqui sobram regras de sinais ainda, certo? Para somar, basta ter sinais iguais, como eu falei. Sinais iguais soma, certo? Para subtrair, basta ter sinais diferentes. Subtrai assim os módulos e repete o sinal do módulo maior, certo? Então, aqui sinais diferentes, vocês vão subtrair, né? Aqui também tem alguns exemplos para multiplicar e para dividir, que eu não vou ler essa parte, que é só depois, certo? Gente, eu trouxe um exemplo para vocês, certo? Falar um pouco da comoditatividade, ó, que é sobre parcelas. Primeira parcela aqui, a gente pode observar que é o 15, não é isso? E a segunda é o 8, e o 23 é a soma das duas parcelas, né? Lê-se a soma de 15 com o 8 é 23, mas é o símbolo da adição. A gente já dá para perceber que, já sabemos, né? Que o mais sempre será a adição, né? Aí, daqui, outro exemplo que eu trouxe, adição de números inteiros relativos. Sinais operacionais. Aqui a gente pode observar bastante os sinais. São iguais, não é isso? Então, aqui a gente vai somar, fazer a multiplicação de sinais, ok? Aqui a gente vê o exemplo embaixo, 4, mais 4, mais parênteses, mais 2, igual a mais 6. Sinais posicionais, né? Aqui a gente já vê outra aí embaixo, diferente, né? Com menos 4, mais 2, menos 2, igual a menos 6. Não é isso? Que é os dois exemplos de soma e subtração, ok? Da soma de dois números relativos com o mesmo sinal, resulta um número com o mesmo sinal, e cujo valor absoluto é a soma dos valores absolutos desse número, certo? Essa aí é uma explicaçãozinho para vocês. Mais uma vez aqui, eu vou mostrar uma imagem com a regra de sinais. Para vocês não esquecerem, certo? Sinais iguais, mais e mais, ou menos e menos, repete o sinal e soma-se os números, certo? Porque eles são sinais iguais. Lembrem que sempre que for sinais iguais, vocês irão somar. Sejam ambos os sinais, mais e mais, e menos e menos, vocês sempre irão somar, ok? Sinar diferente, repete o sinal do maior número, subtrai. Se o maior número é o menor número, aí aqui a gente vê o sinal diferente, mais e menos, ou menos e mais. Mas lembre-se que sempre que vocês verem também, mais e menos e menos e mais, vocês irão subtrair, ok? Bom, gente, essa foi a nossa atividade de hoje, certo? Se vocês não tiverem entendido, que eu espero que todos tenham entendido, vocês me perguntem, certo? Eu irei tirar dúvidas de vocês. A atividade estarei colocando no grupo, tá bom? Qualquer dúvida me chame, procure, perguntem, certo? Eu estarei aqui para tirar dúvidas de vocês. Tenha um bom dia. Não, gente, lembrando, vocês não façam só resposta, viu? Vocês copiam as questões da atividade que eu irei colocar no grupo, certo?